Foi ao som dos tambores africanos que Ricale Aquino recebeu uma homenagem do Ministério da Justiça pelo Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Ele é sacerdote de uma religião de matriz africana e conta que o preconceito racial começou bem cedo na sua vida. O primeiro preconceito que eu senti foi na minha própria origem, na minha família, que meu pai é loiro, minha mãe é negra. A família do meu pai, até me aceitar, não foi fácil. Já a Vera Linda Menezes, que também foi homenageada, transformou as suas experiências ruins com o racismo em livros e música. Eu queria chamar a atenção para as pessoas se ligarem quando falar em sociedade, que a sociedade brasileira tem sua maioria negra. Então esse trabalho vem nessa linha de alertar as pessoas de fazer mudanças através da arte, da literatura, da música. Além dessas homenagens, o Ministério da Justiça e Cidadania também lançou hoje a cartilha O Racismo é Crime, que traz as diferenças entre o crime de racismo e injúria racial, além de orientações a como fazer as denúncias. Leiam, leiam a cartilha, porque ali também tem os locais onde poderá ser denunciado o crime de racismo e outras mazelas mais que se praticam contra o povo negro do Brasil. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, também assinou duas portarias que instituem um plano nacional de políticas públicas para os povos de origem africana e para os povos ciganos. Segundo ele, apesar dos esforços do governo nas questões raciais, ainda há muito que ser feito. O primeiro avanço é exatamente reconhecer que ainda há racismo. E a partir disso nós temos a possibilidade, com esse plano, de verificar, de diagnosticar o que ainda precisa ser atacado mais fortemente.